A polícia apreendeu várias armas e munição numa casa em Chácara, na zona da mata. Segundo os militares, o material foi encontrado depois de uma denúncia. O dono do armamento é um homem de 58 anos. Ele foi preso. Vamos ver a reportagem. Balança. As armas estavam escondidas em um buraco na parede. Foram apreendidos 10 espingardas e revólveres de vários calibres, uma réplica de pistola e uma espingarda de chumbinho. No cômodo usado como oficina, os militares notaram que entre várias peças penduradas, havia uma abertura pequena num dos tijolos. Um PM foi retirando aos poucos o armamento. Tem que ter fé. Mais uma desmontada. Por isso que eu falei com o senhor, porque eu não sabia a quantidade exata, porque tem cano de um, cano de uma, tem um punhão de uma. As armas estavam enroladas em panos e capas de proteção. Algumas peças desmontadas também foram apreendidas. A ocorrência começou com uma operação da Polícia Militar no bairro Filgueiras, região nordeste de Juiz de Fora. Os policiais abordaram dois homens em atitude suspeita. Nada de irregular foi encontrado com os dois. Mas eles contaram aos policiais que bem perto dali, na cidade de Chacra, uma pessoa guardava muitas armas. Os militares foram até o endereço passado para confirmar essa denúncia que eles já tinham recebido antes e encontraram todo o armamento. Assim que nós tomamos conhecimento de uma pessoa com a suspeita de estar na posse de várias armas de fogo, munições e acessórios, nós então desencadeamos a operação ESDE, em defesa da sociedade, deslocamos para a cidade de Chacra, junto com os policiais militares da 31ª Companhia. E nessa operação conjunta, Tático Móvel e 31ª, nós então localizamos o endereço, encontramos o suspeito, e em conversa com ele, explicando a respeito da denúncia, nós então localizamos essas armas de fogo. Além das armas, a PM apreendeu 273 balas de vários calibres. Uma arara canindé foi encontrada presa numa gaiola. Como ela é uma ave silvestre, não poderia estar em cativeiro, sem permissão das autoridades ambientais. Álvaro Lemos, da Silva Neto, de 58 anos, foi preso por posse ilegal de armas e munição e por crime ambiental. Todo o material foi apreendido pela polícia militar. O cidadão foi preso pela posse ilegal de arma de fogo e também por manter o pássaro da fauna silvestre no interior da residência, em desacordo com a legislação. Foram também todos eles encaminhados para a delegacia de polícia civil. A arara passou pela perícia para verificar as condições, o estado dela. Depois nós acionamos a polícia do meio ambiente, que fez esse recolhimento para encaminhamento ao órgão competente. Está certo, está aí, polícia trabalhando agora, trabalhando com denúncia, né? Se você está vendo que está acontecendo uma coisa de errado aí, perto da sua casa, você tem algum lugar aí que você está vendo que está sendo escondido um punhado de droga e tal, denuncia, chama a polícia. Chama a polícia, que a polícia vai averiguar. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu.